ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, veja nesta edição do Jornal em Tempo, ameaça de naufrágio em Parintins, embarcação com 40 passageiros, é evacuada às pressas para não afundar. Rotina de abandono, rodoviária de Manaus não passa por manutenção e falta de serviços prejudica usuários. A falta de higiene dos banheiros lidera as reclamações entre os passageiros. Produção regional, preço do tomate cai e consumidor compra o produto até 30% mais barato em feira de Manaus. Oportunidade, carros e motos mais baratos levam cerca de 3 mil pessoas a leilão de veículos do Detran. Duplo homicídio, duas pessoas morrem em posto de lavagem no Lírio do Vale, zona centro-oeste da capital. Alerta, uma reportagem mostra os cuidados na hora de escolher a empresa que vai produzir a festa de formatura. E ainda, benefícios e prejuízos, como o consumo de castanha pode ajudar ou prejudicar a saúde. Ela em excesso pode causar problemas na pele, no cabelo e até enfraquecer as unhas. Obrigado pela audiência, o Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Em Parintins, uma embarcação com 40 passageiros foi evacuada depois de um problema mecânico. Por pouco, o barco não afundou. A embarcação Coronel Tavares sofreu uma avaria hoje por volta das 8 horas da manhã na entrada do Paraná do Limão, a 20 minutos da cidade de Parintins. O barco Coronel Tavares tem capacidade para 40 passageiros que foram resgatados por outras embarcações. O agente da Capitania dos Portos, Capitão Manuel Ribeiro, disse que a marinha vai apurar as causas do acidente. Provavelmente deve ter batido em algum tronco e a gente vai averiguar o porquê que ela fez água na praça de máquina. Na noite desta sexta-feira, dois homens foram assassinados em um lava-jato no Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. Uma das vítimas morreu na frente dos dois filhos. Vivaldo Brasil Sena, de 28 anos, foi executado com três tiros na cabeça. O proprietário desse lava-jato, Henrique Azevedo, de 29 anos, também foi assassinado. Dois cidadãos em uma moto chegaram no posto rapidamente. O carona desceu, armado provavelmente com uma pistola, efetou o disparo no primeiro indivíduo e em seguida no segundo. Ambos os disparos atingiram diretamente a cabeça dos indivíduos. Em seguida, empreenderam fuga rapidamente com a placa virada. Cápsulas de pistola 380 de uso exclusivo da polícia foram encontradas no local. Para os policiais, o alvo dos criminosos era Vivaldo. O proprietário do lava-jato pode ter sido morto por ter presenciado o homicídio. No momento do crime, os dois se encontravam jogando sinucas, divertindo já próximo do horário de fechamento do posto quando houve disparo. Provavelmente uma execução da outra vítima. E o dono do posto, que testemunhou tudo, provavelmente foi morto por isso. Segundo informações da Delegacia de Homicídios, Vivaldo tinha envolvimento com o tráfico de drogas na área. Henrique não possuía antecedentes criminais. De acordo com familiares de Henrique, ele foi assassinado na frente dos dois filhos. Um de sete e outro de 13 anos de idade. Um dos irmãos da vítima contou o desespero das crianças. Eles correram, eles saíram correndo porque não aguentavam. Saíram correndo. Meu irmão era inocente, uma pessoa de bem, não fumava droga. Era difícil beber, era mais familiar. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Uma estudante de 15 anos foi agredida com cortes de estilete no rosto e no pescoço na tarde dessa sexta-feira. A agressão foi em uma escola pública com histórico de brigas entre alunos no conjunto Ajuricaba. Quem traz mais detalhes é o repórter Mário Marinho. Até o fim da manhã de hoje, a polícia ainda não havia prendido nenhum dos dois suspeitos de terem agredido o adolescente de 15 anos que estuda aqui na escola Raimundo Gomes Nogueira, no conjunto Ajuricaba, zona centro-oeste de Manaus. Na tarde de sexta-feira, quando o adolescente vinha para a unidade de ensino, foi abordada por essas duas pessoas que fizeram dois golpes com um estilete no rosto e no pescoço dela. A menina foi socorrida e levada para o serviço de pronto atendimento do bairro Redenção, aqui próximo, e passa bem. Nós estivemos hoje aqui na unidade de ensino, tentamos falar com a diretora, mas fomos informados que ela não se encontra no local. A unidade de ensino tomou manchetes dos jornais essa semana, depois que adolescentes iniciaram brigas dentro da escola. Algumas chegaram a ser até registradas pela nossa equipe de reportagem. A gente está vendo aí nas imagens um momento em que os adolescentes correm um certo tumulto dentro da escola. Hoje, a escola é vigiada por policiais do Ronda, no bairro, e também por funcionários de uma empresa particular. Durante a manhã, nós estivemos aqui e pudemos ver várias alunas fora da sala de aula. Apesar de ser sábado, a escola passa por um calendário especial. As alunas tiveram aula, mas estavam fora. Algumas chegaram, inclusive, a fazer gestos obscenos para a nossa equipe de reportagem. Eu conversei com algumas alunas, e sem mostrar os rostos delas, nós vamos ver agora depoimentos dessas adolescentes que estudam aqui na unidade de ensino, falando que se sentem inseguras em estudar aqui. Você quer mudar de escola? Quero, mas a mamãe não deixou você, porque não tem mais vaga. Eu queria mudar de escola, até o Olga, que era a pior da questão, que está sendo melhor. É mesmo? Porque só foi o pessoal que... Você já teve algum colega agredido? Já. A polícia continua em investigações. O nome da adolescente que foi agredida não foi divulgado. Mário Marinho para o Jornal em Tempo. Obrigado, Mário, pelas informações. E a forte chuva deste sábado deixou muitas ruas de Manaus alagadas. A Defesa Civil registrou 13 ocorrências. Esse cruzamento no bairro Petrópolis ficou alagado e quase intrafegável. Os veículos passavam com dificuldade. Esse homem teve o comércio invadido pela água da chuva. Prejuízo, a gente que é tal, um pouco atrapalhado, mas tudo bem acontece isso. Ele chove muito forte, assim. A situação foi a mesma em boa parte do São Francisco. Esse mecânico tentava impedir a entrada da água na oficina. Tem que esperar a água baixar o jeito, escorrer, né? Aqui não tem esgoto, aqui não tem esgoto. Na Praça 14, o problema é antigo. Todas as vezes que chove, essa área da Avenida Japurá alaga. Hoje, várias casas ficaram assim. Essa mulher mora no local há mais de 50 anos. Ela diz que há problemas na infraestrutura, faltam melhorias no sistema de esgoto e educação. O lixo é jogado sem cuidado algum. Eu acho que o que está faltando é consciência mesmo, porque tiram de tudo daí, de fogão à geladeira. Este motorista, que faz o transporte de pacientes de Iranduba a Manaus para o tratamento de hemodiálise, não pôde passar. Tem um buraco grande aí na frente também, que não tem como passar, entendeu? Lá na frente, eu vim, tem uma carreta, está parada lá, engarrafou também. Está cheio d'água lá. A Defesa Civil do município registrou nessa tarde 13 ocorrências. A maioria na Zona Norte e no centro da cidade. Três foram de alagamentos e outras duas de desmoronamentos de muros. Daqui a pouco, oferta de tomate regional faz o preço do produto cair em feira de Manaus. E ainda, como evitar problemas na hora de contratar uma empresa especializada em festas de formatura.